Ah, olha só a roda gigante de Foz do Iguaçu Vamos mandar, numa cadeira, numa gabine daquelas lá Olá amigos da TV Cipó, estou em Foz do Iguaçu Na roda gigante aqui na triplice fronteira Olha só, nós vamos mandar lá Olha só o tamanho Tem vista aqui para o Paraguai e a Argentina Brasil, Paraguai e Argentina Atrás do outro lado aqui, girei A câmera está a segunda ponte A ponte internacional Brasil-Paraguai Então vamos andar lá, depois a gente mostra a experiência para vocês Olha o tamanho dessa criança Estamos do outro lado aqui, está um pouco escuro aí embaixo Está nublado né Lá deve ser a entrada Lá embaixo, depois daquelas árvores Estacionamento Aqui é a entrada da portaria Olha a roda gigante, aos fundos ali é a segunda ponte A ponte da integração Brasil-Paraguai Eu tenho no celular aqui, o ingresso está aqui Agora vamos fazer o check-in e vamos ver qual é a experiência Já fizemos o check-in, estamos do outro lado aqui Aqui vamos embarcar Aqui vamos embarcar Olha só, ar-condicionado e tudo mais Aí estamos no bonde, aqui é o condicionado, legal né Olha o pôr do sol lá Lá na ponte internacional Brasil-Paraguai Estamos subindo Estamos subindo A maior roda gigante da América Latina O que acontece? Um pouco de energia Vamos ao seguinte Vamos ao seguinte Vamos ao seguinte Vamos ao seguinte É? Deixa eu ver Deixa eu pegar de lá pra cá Olha o que acontece Está aqui do lado Está subindo o negócio aqui né Olha aqui Do meu lado A minha gatinha Do outro lado aqui É o mundo então A minha netinha É o filho E a Nora É Olha o Paraguai, depois nós vamos ver a Argentina, né? A Argentina deve estar nas costas dessa roda aqui. Quando chegar no outro lado, o lado sul, a gente vai conseguir ver, né? Olha só. Está alto, né? Ciantada. Pode ser, mas já vai descer. Não está andando, parece. Mas ele está... Olha, cuidado do ladinho, olha como ele está subindo, porque ele está muito alto. Como ele anda muito devagar, a gente nem percebe, né, que está subindo, né? A gente já está aqui uns 60 metros de altura. Senta, pai, senta, pai. Calma aí. Está balançando. Lá é Foz do Iguaçu, olha. Agora já estamos uns 60 metros. Lá no fundo, vamos ver se a gente consegue puxar o vídeo aqui. É a ponte da Amizade, olha. Tá? Lá, ó. Tá? Aqui é o Rio Paraná. Olha as marcaças ali, olha. Aqui é o Rio Paraná. Parece que a gente está lá de Amizade, cara. Olha a ponte. Agora dá para ver bem a ponte internacional aqui, olha. A integração. Tá? Lá do outro lado é Paraguai. Do outro lado do Rio Paraná é o Paraguai. Olha o pôr do sol. Olha que coisa linda. Agora eu vi. Agora eu vi. E aqui, ó. Deságua. Ali deságua o Iguaçu, né? Vê se a gente consegue ver aqui, ó. Mais para cima um pouquinho ali, ó. Aqui, ó. Aqui é o Iguaçu. O Rio Iguaçu deságua. E do outro lado lá é a Argentina. Lá já é a Argentina. Lá é o marco das três fronteiras argentinas. Vamos ver se consegue, consegue. É aqui, ó. Lá, ó. Lá do outro lado. Tá bem na esquina lá, ó. Ali, ó. É o marco das três fronteiras argentinas. A gente ainda não subiu todo, tá? A gente não tá no topo da roda ainda. Lá do outro lado é a Argentina, ó. Lá é a Argentina. Já viu? Olha as barcaças ali no Rio Iguaçu, ó. Olha os barcaças. Lá o catamarã, ó. Catamarã 2, tá? O Larca da Argentina. Lá tudo é português, a Argentina. A Argentina. As asinhas. Mas cadê as asinhas? Vem o Paraná. Vem o Paraná. Vem o Paraguai. E aqui é o Brasil. Vem o Brasil varonil. Agora estamos no topo da rota Agora estamos chegando no topo Ainda não chegamos Lá é a ponte Tancredo-Memes, Brasil-Argentina Olha os carros pequenininhos lá em baixo Ali ó, é o barco das três fronteiras do Brasil Lá está aquele ônibus, aquele estacionamento Atrás dessas árvores aqui É o local de festa, de apresentação de danças Folclóricas Brasil-Argentina-Paraguai Lá, dá para ver bem agora É o marco da Argentina E lá do outro lado é o marco das três fronteiras paraguai Será que aqui é dali ou catarrada? Ela fica lá bem na frente da placa Ela é muito É o marco das três fronteiras do Brasil Tchau Obrigado.